Seja você um fã de The Rock ou não, você provavelmente já ouviu em algumas das suas diferentes facetas durante sua vida. Como jogador de futebol, lutador profissional ou em alguns dos filmes de sucesso que ele atuou. Bom, com certeza você já sabe de quem estamos falando. Hoje ele é um dos atores mais bem pagos de Hollywood e mesmo que você não acredite, a vida dele nem sempre foi fácil. Ele teve que superar vários problemas desde a infância, como mudar constantemente de cidades, fora que passou por uma grande humilhação quando se tornou um sem-teto com apenas 15 anos de idade. Apesar de todos os problemas que enfrentou, ele nunca desistiu e literalmente continuou lutando até ser o homem de sucesso que é hoje. Estou certo que conhecer a biografia de Dwayne Johnson, os desafios que ele enfrentou e os obstáculos que ele superou, servirão de inspiração e motivação para continuar lutando pelos seus sonhos. Hoje apresentaremos um pequeno resumo de uma história que talvez poucos conheçam em detalhes. The Rock, a história que poucos conhecem. Dwayne Douglas Johnson nasceu em 2 de maio de 72. Ele é ex-lutador e ator natural da Califórnia nos Estados Unidos. A vida de The Rock não foi nada fácil. Quando você vê ele sempre sorrindo, forte e bem sucedido, você deve imaginar que ele sempre teve uma vida tranquila, mas as coisas não foram bem assim. Quando criança, ele passava o tempo todo viajando porque seus pais estavam sempre na estrada, se mudando constantemente até mesmo de países. Ele teve que viver durante sua infância na Nova Zelândia, Havaí, Pensilvânia, Texas e Flórida. Aos 13 anos, Dwayne Johnson fez seu primeiro treino de peso, mas ele, no início, apenas acompanhava seu pai, que era um lendário lutador para a academia desde os 5, 6 anos de idade. Aos 15 anos, ele chegou um dia em sua casa, juntamente com sua família, e não podiam entrar porque foram despejados por falta de pagamento do aluguel. Assim, eles tiveram que morar na rua durante um bom tempo e não foram dias nada agradáveis. Essa experiência foi um ponto de ruptura em sua vida, e foi quando ele decidiu se tornar um homem de sucesso, dizendo, Farei todo o possível para que isso nunca mais aconteça conosco novamente. Dwayne Johnson queria ter sucesso, e para ele, todos os homens de sucesso que ele conhecia na época, eram fisiculturistas ou cuidavam do seu corpo. Você pode imaginar o The Rock, por exemplo, sendo intimado na escola? Mas foi exatamente assim que aconteceu. Pelo fato de mudar constantemente, ele era sempre o garoto novo, e aí, o objeto perfeito para bullying. Ele chegou a morar em 14 estados diferentes, porque seu pai estava sempre na estrada, e por isso, Dwayne Johnson normalmente vivia em muitas brigas na escola, porque ele sempre era o garoto novo e acabava chamando a atenção. Ao ver The Rock hoje, você imagina ele em outra profissão, além dessas que nós citamos? Pois é, tem um detalhe da vida dele que poucos sabem. Você acredita que esse homem musculoso, grande e com pinta de lutador, é formado em criminologia? Pois é, ele é formado em criminologia desde 1995 pela Universidade de Miami, onde estudou graças a uma bolsa esportiva que recebeu quando era jogador de futebol americano, que, infelizmente, teve que parar com a carreira por conta de uma lesão. Para quem não sabe, a criminologia é a ciência que estuda o crime, analisa a situação e a personalidade do delinquente, da vítima, e os fatores que influenciam na ocorrência da criminalidade. É uma ciência interdisciplinar que relaciona saberes de outras áreas, como sociologia, biologia, psicopatologia, política e direito. O profissional que atua nesse setor baseia seu trabalho na observação de fatos na cena do delito e não apenas em argumentos e opiniões. Ele também tenta identificar a motivação da infração ou da violência. Trabalha com o objetivo de encontrar meios que ajudem a prevenir a criminalidade e, numa ação conjunta com especialistas de outras áreas, busca formas de recuperar os criminosos. Depois de se formar na Universidade de Miami, Dwayne foi jogar futebol canadense no Canadá, mas apenas por dois meses, porque logo após a começar a jogar, surgiu uma oportunidade de lutar profissionalmente na WWE. Para que isso acontecesse, o gerente de Dwayne conseguiu convencer o treinador da equipe a deixá-lo ir para que ele pudesse iniciar uma carreira como lutador profissional. E assim foi. O treinador o demitiu do time de futebol e Dwayne voltou para Miami. Quando sua carreira no futebol terminou, The Rock se concentrou fortemente em sua carreira profissional de Weston no WWE. Tanto na família paterna quanto na materna, há uma história de lutadores profissionais nessa área. E apesar do fato de seu pai não querer que ele fosse lutador, Dwayne Johnson decidiu ser um dos melhores lutadores da WWE. Assim, influenciado por seu avô Peter Mavia, que foi uma grande estrela do antigo WWF, ele era um lutador reconhecido na WWE e tinha uma aparência peculiar. E foi nessa modalidade de luta que surgiu o nome pelo qual conhecemos hoje, The Rock, que em nossa língua significa a rocha, devido ao seu porte físico musculoso. Os agentes de Hollywood o conheceram quando ele apareceu em 2000 em um programa de comédia. No começo, ele não era uma estrela de Hollywood e teve que trabalhar duro para entender e aprender tudo sobre a indústria da televisão e do cinema. Quando ele começou no ramo de televisão, não era como se todos os estúdios estivessem procurando um cara como ele ou estivessem fazendo filas para lhe oferecer contrato. Mas aos poucos ele foi conquistando seu espaço e assim construindo uma carreira brilhante, começando bem de baixo. Dwayne Johnson, ao longo da sua vida, aprendeu que se ele queria alcançar algo, ele precisaria entender e aprender bastante sobre aquilo e se tornar um dos melhores. E foi exatamente o que ele fez. Ele começou sua carreira de ator oficialmente quando interpretou O Escorpião Rei no filme O Retorno da Mômia. Nesse filme, ele foi tão bem recebido pelo público que o estúdio decidiu torná-lo a principal estrela do filme The Scorpion King. Ele recebeu um valor insignificante de 5,5 milhões de dólares para atuar, sendo um recorde em sua vida por ser o valor mais alto pago a um ator em sua primeira atuação profissional. Após essa aparição, sua carreira de ator decolou. E assim, ele estrelou em vários filmes de sucesso que já conhecemos. Filmes como Bem-vindo à Selva Com as próprias mãos Doom A Porta do Inferno Treinando o Papai O Fada do Dente Velozes e Furiosos 5 Operação Rio Velozes e Furiosos 6 Empire State Hércules Velozes e Furiosos 7 Um Espião e Meio Velozes e Furiosos 8 SOS Malibu Gilmande Bem-vindo à Selva Arranha Céu Coragem Sem Limite Em 1997, Dwayne Johnson casou-se com Danny Garcia E eles tiveram uma linda filha Infelizmente, o casamento terminou 7 anos depois Então, casou-se mais tarde com Lauren Com quem teve mais duas filhas E formaram uma linda família Em sua vida pessoal, The Rock demonstra sempre ser aquele cara muito família E o tempo todo, posta fotos nas redes sociais com suas filhas Com todo esse sucesso alcançado Com toda essa grana Você deve pensar que The Rock deve ser aquele cara de um ego super inflado Mas não é Ele permanece tão simples e humilde como quando se tornou sem teto, por exemplo Veja quatro lições de vida que nós aprendemos com The Rock 1. Toda falha é uma virtude Eu sempre quero lembrar as pessoas do meu passado Porque ele é diretamente responsável por quem sou hoje É inegável que sou uma consequência dos momentos mais difíceis da minha vida E esse é o valor deles Esses momentos moldam você 2. Trabalhe duro sempre Era assim em todas as manhãs Meu pai já estava treinando às 5 da manhã Ele tomava seu café e depois ia treinar Independentemente de estar em casa ou na estrada Alguns pais levavam o filho para assistir futebol O meu pai me levava para a academia Foi uma maneira que ele encontrou de passarmos um tempo juntos E foi lá que eu aprendi desde pequeno Que é preciso trabalhar pesado para obter resultados 3. Seja persistente 4. Tenha um propósito Após ser despejado com toda a sua família, The Rock Decidiu que nunca mais passaria por aquilo E decidiu se tornar um dos melhores Bom, se ele pode, você também pode Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tchau 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 Tchau